Bom Levinha, 72 é um ano importante no Palmeiras e também um ano importante na seleção brasileira que foi justamente aí que você passou a jogar bastante com a Canarinho. E nesse ano de 72 você ganhou a minicopa, o Unicopa, né, torneio Independência. E nessas partidas que você fez, você teve até uma boa atuação, né, você acha que a titularidade estava para ser ganha mesmo Levinha? Olha, eu fui convocado para a seleção e eu não era titular, o titular era o Paulo César Caju. E foi numa partida contra a Iugoslávia lá em, aqui em São Paulo, né, no Morumbi, foi que saiu o Paulo César, eu entrei, tive a oportunidade de fazer dois gols, né, e aí que eu assumi a popularidade, inclusive joguei até a final contra Portugal. Nós ganhamos de 1 a 0, eu joguei meio tempo, depois entrou o Darío. Enfim, foi a oportunidade que eu tive, assim, na seleção, foi durante essa minicopa e depois, no próximo ano, na excursão que nós fizemos, né, antes do Campeonato da Alemanha. E no ano seguinte, você conseguiu uma marca histórica, que foi marcar o milésimo gol da história da seleção brasileira. Você acha que o status, assim, aumentou muito depois dessa marca tão importante, Levinha? É, na verdade, sabe, pra mim foi realmente importante, né, afinal, olha, consegui mil gols, como é difícil, eu em toda a minha carreira, eu acho que não cheguei a 350. Você imagina o Pelé com mil e duzentos e pouco em sua carreira, né. Então, eu sempre brincar, falava mil gols, não deu pra fazer, mas pelo menos o milésimo tá marcado. Pra mim, foi importante, foi um jogo tranquilo contra a Bolívia, no Maracanã, nós ganhamos de 4 ou de 5, e eu tive a oportunidade de fazer dois gols, o milésimo e o milésimo primeiro, né. Embora muitos outros preferiam que fosse um jogador muito mais famoso, né, eu tava praticamente iniciando ali meu trabalho. Quer dizer, então, teve muito mais validade pra mim, do que eu acho que pra história da própria seleção brasileira. E no ano seguinte, uma grande oportunidade, uma Copa do Mundo, né, Copa do Mundo da Alemanha, 74, e você começou, como você até comentou antes, você começou as três primeiras partidas, né, e contra o Zaire, acho que você foi substituído pelo Valdomiro, né, uma vitória de 3 a 0, e depois disso não houve chance de voltar, né, pra disputar os jogos restantes da Copa. Vocês acreditavam que em 74 poderiam vencer? Olha, na verdade foi um sonho muito grande, né, se chegar a disputar uma Copa do Mundo, né, mas é o objetivo, né, era o meu objetivo também. E foram cinco, cinco jogadores do Palmeiras, né, convocado, e apenas o Leão, o Luiz Pereira e eu que chegamos a ser titulares, né, pelo menos na excursão, quer dizer, começamos jogando. Mas, infelizmente, foi uma desilusão muito grande, principalmente da minha parte, porque no primeiro jogo foi 0 a 0, né, contra a Iluslávia, depois, segundo jogo, 0 a 0, contra a Escócia. Você imagina pro atacante ali, quer dizer, eu jogando fora da minha posição, o Zagallo me colocou de centroavante, ele tinha Mirandinho, tinha César, no centroavante, mas o Jairzinho queria jogar pelo centroavante, que foi o furacão da Copa, a Copa anterior, com o ponto direito, não queria jogar. E o Zagallo preferiu me colocar, então, mais à frente, quer dizer, não era a minha característica, e o Jairzinho jogando na minha posição. Quer dizer, isso foi difícil, realmente, acertar, o Brasil não foi bem nos nossos primeiros jogos. E no terceiro, tive a infelicidade, logo no início do jogo, o goleiro, um goleiro dos Aires, sem nenhuma experiência, se jogou pra pegar uma bola, que tava comigo, quase fora da área, caiu em cima do meu tornozelo. Aí, eu tive um entorce muito grande, e fui obrigado a engessar. Naquela época, eu engessava, tudo isso era bem diferente de hoje. Então, com isso, acabou a Copa do Mundo. Eu até queria voltar pro Brasil, mas a comissão preferiu que eu ficasse lá, pra acompanhar e tal, e eu fiquei até o final. Então, pra mim, foi realmente, ao mesmo tempo que foi uma alegria estar ali na seleção, e ser o titular, depois me desiludi, justamente por isso, porque me vi alijado com o problema de uma contusão. E o Brasil, vamos, fiquei ali torcendo, e no final terminou na quarta colocação. Talvez merecesse, pelo menos, uma segunda colocação, entendeu? Campeão, eu acho que não. Eu acho que, realmente, a Holanda, ou a própria Alemanha, queria mais condições, naquele momento, de um time mais certinho do que o Brasil. Bom, e depois da Copa, mais um Campeonato Paulista, o Palmeiras, que era um time acostumado a ser campeão nessa época, uma vez campeão paulista, bicampeonato brasileiro, e justamente em 74, fez a decisão contra o Corinthians. O Corinthians, que há mais de 20 anos, não ganhava um título dessa competição. Qual foi a recordação dessa grande final? Olha, foi uma das grandes alegrias que eu tive dentro do futebol, porque o Corinthians havia sido campeão em 54, imagina, 21 anos, 20 anos, sem chegar a disputar um título. Chega e todo mundo sabe da pujança do que é o Corinthians. O Corinthians, com a torcida, os times mais populares do Brasil. E, como você disse, o Palmeiras estava acostumado já a disputar títulos, a ser campeão, e a própria mídia foi toda a favor do Corinthians. Eu acredito que até para o próprio futebol seria muito mais interessante o Corinthians ser campeão. Seria uma novidade, né? Depois de 20 anos, né? E o que se viu foi 120 mil pessoas no Morumbi, eu acho que tinha mais de 100 mil que eram corintianos. Os próprios torcedores palberenses ficaram com receio de ir. Já havia assim, já havia a batalha como perdida. Eu acho que só nós, ali, que falaram, não, não vai ser assim não. Inclusive, nós temos time melhor do que o Corinthians, embora a gente respeitava bastante, né? O Corinthians tinha o Rivelino, que realmente era um fora de série. Agora, o nosso time era bom. Então, a gente acreditava que podia ganhar tranquilamente. Não tem esse negócio, não. E foi assim que nós fomos para a luta. Embora daram como perdida para a gente, não. E nós conseguimos um grande resultado, que foi esse 1x0 e, mais uma vez, o Palmeiras campeão. valorizado pelo Corinthians, sem dúvida.